A CIDADE BRINQUEDO Olhem quem ali está! O Pizinho e o Pito! Olá, Ritinho! Olá, crianças! Queremos apresentar-vos um novo amigo, o Agente Bento! Olá! Não fechem! Isto é altamente! Não podem circular no meio da estrada! A CIDADE BRINQUEDO tem regras! Regras! Sim! Regras de trânsito como nas cidades verdadeiras! E mesmo sendo crianças, vamos poder conduzir e viajar à frente! Porque os carrinhos só têm dois lugares e são de brincar! Podemos conduzir carros! Que bom! E o Pizinho e o Pizinho? A CIDADE BRINQUEDO A CIDADE BRINQUEDO Eu sou o Lenói da CIDADE BRINX A CIDADE BRINX